Vocês sabiam que um gringo roubou uma música aqui do Brasil? Pois é, os gringos tão copiando a gente aqui do Brasil. Mais uma vez o Brasil mostrando quem é o melhor país. Vocês provavelmente devem conhecer o Eminem. Agora, olha a música que ele copiou da gente. Essa é a música dele. E essa é a versão original aqui do Brasil.